...Masília Ribeiro... ...Lua! ...Richael Furenti, também 84 quilos na equipe... ...Ataça de Alessandro Morales! Uau! Tá curtindo, mano? É tu, amor? Pega o Estilo? ...Cermelo Guarro! Tá curtindo! Vai, João! Tá curtindo, mano? Não, amarela, aperta a alça! Vem com todos para poder voltar! Vem com o Estilo! Vem com o Estilo... Vai, João! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!